Meu Deus, igreja, e esse pastor aí, querido, ele falou no púlpito que ele está procurando pessoas que votaram no PT, pessoas que estão esquerdistas, e ele não quer nem que fique dirigindo escola bíblica dominical, ele não quer, porque ele acha uma hipocrisia, a pessoa que é da esquerda, que votou no pastor, está dentro de uma igreja, e eu quero saber de você, você concorda com esse pastor? Vamos ver o que ele vai falar aí, vou dizer mais uma coisa, já fica sabendo daqui do púlpito, eu estou procurando saber de todos os membros da igreja quem é que vota na esquerda, porque membro dessa igreja não vai ser, e nem vai ficar em departamento, dando aula para criança, nem para adolescente, porque isso é uma incoerência, votar em quem defende aborto, em quem defende banheiro de gênero para criança, que defende drogado, está com um projeto de lei aqui que não vai poder ser preso, se fizer um roubo até 900 reais, se roubar um celular, não tem problema, porque rouba um celular para tomar uma cervejinha, vá tomar cerveja no inferno, aí você olha na minha cara, vem dizer que é crente, se converta meu irmão, se não está gostando, procura outra igreja para você, tem pastor aí que defende PT e é esquerdista, pode ir, aqui não, vá em paz, é melhor sair ir-se embora, do que ficar aqui perturbando e eu ter que botar para fora. E aí gente, concorda com ele? Se você concorda, coloque aqui embaixo que eu quero ver, tá bom? Amados, eu estou trazendo para vocês esse livro aqui, mostrando para vocês como ser uma mulher cheia do Espírito Santo, tá bom? E também necessidades básicas de um casamento abençoado por Deus, que é esse livro aqui. A gente vai começar a entregar, a oferecer esses livros aqui para você a partir do mês que vem, tá bom? Eu estou deixando ele aqui, porque são dois livros super abençoados para vocês, tá bom? Querido, nós vamos ficando por aqui, já deixa o seu comentário aqui, o que você acha desse pastor aí, tá bom? Quero saber a sua opinião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.